Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com o ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confunda tuas coxas com as de outras mochas, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou Valo na lua deserta das pedras do arcoador Te igualou ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou Vivo num clipe sem nexo, um pierrot, retrocesso, meio bossa nova em rock'n'roll Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Meio amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor Meu amor, meu amor Meu amor Meu amor